Se você ama Deus, não passa esse vídeo. Você tem um minuto para Jesus? Eu estou de joelhos agora para interceder pela sua causa. Clamar em prol da sua preciosa vida. Creia, Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir portas. Deus vai trazer um tempo novo de recomeço, de superação, de crescimento, de abundância. Já coloque seu nome aqui nos comentários, eu faço seu pedido de oração. Clica nesse coraçãozinho e começa a me seguir. É momento de falarmos com Deus. Use essa fé que eu sei que você tem. Ore junto comigo agora. Eu profetizo que aonde chegar a minha voz, a presença do Espírito Santo já começa a se mover. Que haja luz na sua casa, nos seus caminhos, no seu trabalho, pela fé em Jesus Cristo. Vamos falar com Deus? Deus, Pai, nós te damos graça, nós te bendizemos, nós te exaltamos por cada um que nos ouve e nos vê. Nós ligamos a nossa fé em um Deus que é vivo, poderoso, eficaz, grandioso. Deus, entra com providência agora, meu Pai. Faz um reboliço espiritual e dê a vitória para o teu povo. Promova uma grandiosa reviravolta. Tem gente que está aflita, desesperada, angustiada, sem saber o que fazer, precisando de ti, da tua ajuda. Vem sem demora. Responde o teu povo, cura o doente, renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Coloca o teu povo de pé, ergue para o novo tempo, Senhor, de realização, de abundância. Que as dádivas, o milagre dos altos céus venha acontecer, meu Pai, de forma sobrenatural. Unja cada um para vencer, realiza promessas, cumpra sonhos, vai guardando o teu povo de todo perigo. Envia os teus anjos poderosos, meu Pai, e guarda como a menina dos teus olhos. Cerca com a tua mão, no teu esconderijo, no teu abrigo, debaixo das suas asas que cada um venha estar. Sua família, seus familiares, entes queridos, sua casa, trabalho, negócios, bens, patrimônios. Tudo aquilo que eles têm, terão, serão, seja abençoado, iluminado, ungido. Em o nome do Senhor Jesus, receba o teu milagre, receba o alívio para o teu coração. A paz que excede a todo entendimento, o toque de Deus, a unção, a virtude promovida pelo Espírito Santo. Renova o teu povo, batiza-os, Senhor, pela fé no teu nome, Jesus. Isso, traga a mudança de cenário que tanto eles anseiam, precisam. Vai guardando no teu esconderijo, no teu abrigo, debaixo das tuas asas, em um lugar seguro. Livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de toda mortandade, ação do inimigo, inveja, olho grande, feitiçaria, bruxaria. Toda maldição seja quebrada, destruída, desfeita. Corta o laço. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, tira toda impossibilidade, dificuldade, as amarras do inimigo, as pedras de tropeço. Meu Deus, tem gente que está retrocedendo, tem gente que está estagnada, paralisada, sem saber o que fazer, aguardando uma resposta. Falta ânimo, falta coragem, mas eu te peço que o vento de Deus sopre agora. Em prol dessa vida, meu Pai, socorre ela, atende a cada súplica, a cada clamor. E todos aqueles que estão ouvindo essa oração, sejam agora tocados pelos céus, sejam vivificados, restaurados, limpos. Meu Deus, perdoa os seus pecados, as suas falhas, transgressões, iniquidades. Salva esse ente querido. Escreve o nome dele no livro da vida. Meu Pai, ajuda cada um, meu Pai, eu te suplico, eu te peço. Traga uma dádiva, traga resposta. O teu favor. Traz uma bênção por completa, meu Pai. Na área que ela necessita, precisa de um milagre urgente. Nós te clamamos, nós te rogamos. Recebe a cada pedido de oração lá nos comentários como incenso suave e agradável a ti. Estenda as tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso. Nós rogamos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós te rogamos, nós suplicamos. Faz justiça, meu Pai. Lança por terra a contenda, a desavença, as armadilhas e toda e qualquer ferramenta, arma forjada, preparada contra essa criatura. Profetizo que não prevalecerão, não prosperarão. Abre portas de oportunidades, de negócio, de emprego. Vai abençoando essa família. A vida sentimental e amorosa cura, meu Pai. Transforma essa pessoa, meu Pai. Tem gente que virou a cabeça. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, coloca tudo no seu devido lugar. Traz o novo, novidade de vida e bênçãos inigualáveis. Receba o teu milagre pela fé. Escreve aqui. Eu tomo posse, eu recebo. Você vai compartilhar essa oração com, no mínimo, três pessoas, tá bom? Começa a me seguir e que Deus te abençoe.